O Júnior em casa adquira mais um. Olha, ele é super econômico e custa só 17 milhões e 200 aqui na Indianópolis. Preço normal de mercado, 21 milhões. Agora tem esse outro CVT aqui, ó. É o DL 1.6. Preço normal dele é quanto, seu milhão? 29 milhões. 29 milhões aqui, senhor, tá vendo? Por quanto? 23 milhões e 800. 23 e 800. Agora, atenção, mamães e papais. Essa super caravan aí, ela tem seis cilindros, completa com ar-condicionado, toca-fitas, codificado, antena e vidro elétrico, conjunto todo elétrico. Tem alarme também? Exatamente. 81 milhões é o preço normal. Aqui você só paga 66 e 500. Agora aquela outra cara vai ali, ó. Tá vendo? Quatro cilindros, também comodoro, com todos os opcionais, né? Exatamente. Alarme, vidro elétrico, toca-fitas, antena elétrica, enfim, tudo que tem de direito. Preço normal, 72 milhões aqui por quanto, seu milhão? 59 milhões e 800. 59 e 800. Agora esse Opala Comodoro, quatro cilindros que você tá vendo aí, bonitão, conjunto elétrico completo, alarme de 61 milhões por apenas 49 e 800 aqui na Indianópolis. Agora esse outro Opala Legal pro Paizão, hein? Super conforto, ele tem aquecedor, ar-condicionado, conjunto elétrico e também alarme de 72 milhões. Aqui só 58 e 800. A promoção que a Indianópolis tá fazendo é abaixo da tabela antiga, tá bom? Só nesse final de semana, hoje até as 17, amanhã, domingo de 9 até as 14 horas. A Avenida Rubemberta, 367, Pornalto Paulista, atrás do Clube Sírio, telefoneu 5430344.